Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Ó, gêmeos e capricórnio. O jeitinho atraente do geminiano levará o capricórnio aos céus. Gêmeos faz de tudo para que seu parceiro se sinta confortável, e isso ajuda para que o capricorniano revele todo o seu potencial à minha luz. Mas apesar da excelente química na cama, o casal desses signos pode ter um relacionamento conturbado devido às diferentes personalidades. Com paciência, a leveza de gêmeos ajudará a capricórnio a se divertir mais. Procede, Vandinha? Procede, mas também porque nesse ponto aí eu acho que é mais o geminiano que traz essa bipolaridade, essa mudança de humor no relacionamento muito grande. O capricórnio no relacionamento, ele é mais assim o da orde. Se deixar ele virar fêmea em termos de, em tudo, né? Em relação a tudo dentro de uma casa, né? Porque ele quer dominar tudo, ele quer fazer tudo, ele quer cuidar de todo mundo e fazer o melhor para todo mundo. Nesse ponto aí eu acho que o geminiano que acaba pecando um pouco, né? Mas procede. Então esses se dão bem. Sim. Mas o sexo é bom, mas o relacionamento é meio complicado. Então, na cama, bom, no relacionamento vai ter aquela coisa do... Porque os dois são muito família, mas o capricórnio, ele domina de um lado mais assim... O geminiano, ele cuida da família, porém ele também quer bater as asas e sair voando. O capricórnio, não. O capricórnio, ele o tempo inteiro cuidar, o horário, tá, 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 tá. Coisa que o geminiano já tem essa dificuldade. Nós, geminianas, a gente dá o alimento e... Tudo bem aí? Um abraço. O capricórnio já é mais detalhista, principalmente com os filhos, né? A alta proteção, aquele toque todo. O geminiano é mãezona, é paizão, é. Mas de uma maneira mais livre. Então acho que seria, na minha opinião, né, da visão e tudo mais, o atrito entre esses dois seria mais na forma de criar e manter família. A alta proteção, aquele toque todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.